Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está assistindo a essa gravação, eu gostaria de dar as boas-vindas a essa pequena amostra do curso de produção. Produção cultural, para ser mais específico. Eu sou o Vini Vinícius Máximo, meu nome mesmo. Não é vaidade. E estou aqui para ajudá-los no que eu puder, dividir um pouco de experiência e, como eu posso dizer, visão sobre como nós podemos conduzir nossas próprias ideias. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de dar meus agradecimentos à equipe técnica que está aqui, de verdade, são camaradas, e os caras estão aqui 9 horas da manhã, com um sorriso no rosto, fazendo brincadeiras e deixando o ambiente mais amigável. Então, obrigado, Eduardo Bezerra, que está na luz e afins. Belô, do som, os caras milianos aí de teatro, quem conhece sabe. E o Luciano Oliveira também, fazendo a gravação de imagem, obrigado. São essas pessoas, a técnica, que eu carinhosamente chamo de graxa, essa galera que faz as coisas acontecerem, gente. Então, é muito importante, a gente vai falar um pouquinho disso na hora da escolha da sua equipe, mas tão importante quanto escolher as pessoas certas é você reconhecer quem é bom do que faz e reconhecer também quem faz acontecer. Então, sempre a gente vai ter dois encontros, que é o lado que vem o fomento, o incentivo, o patrocínio, o apoio, ou seja, quem paga e quem faz acontecer. Geralmente, não é a mesma pessoa. Então, nós, da produção, estamos muito desse lado da brincadeira. Bom, gente, eu separei... Esse assunto é muito amplo, muito mesmo, porque quando a gente fala como produzir seu projeto cultural, eu tentei restringir um pouco mais para o cultural, porque projeto pode ser qualquer coisa, construir uma casa é um projeto também. Mas, então, para a gente ser mais específico, desde shows, projetos de gravação, projetos de teatro, projetos de dança, são os mais comuns da área cultural. Então, bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto... O primeiro ponto é a gente realmente saber reconhecer as boas ideias. Todos nós passamos por muitas fases diferentes, e sem querer entrar falando de mim, assim, muito, mas eu sempre fui músico, minha formação é como violinista e como baterista, se desdobrou para a percussão também, profissionalmente. E o lance da produção foi um sem querer querendo. Eu não tinha isso planejado, só que já estava me vendo, já estava fazendo constantemente algumas coisas, sempre projetos de estar ou cuidando de banda para algum artista, ou desenvolvendo teatro autoral, peças. E aí já era uma das pessoas que estava ali desde o começo, atento, disposto a fazer o que tem que fazer. E essas são umas coisas que o produtor tem que estar muito aceso. Acho que nós vamos falar aqui de planejamento, da pré-produção. Para acontecer esse projeto, qualquer um, para acontecer esse projeto aqui, que é via, inclusive, já citando e agradecendo também, via a Lei Aldir Blanc, aqui em Barueria, segunda demanda dessa lei remanescente, estendo já o salve e o agradecimento à Secretaria de Cultura como um todo. O Diogo, em especial, sempre foi muito solícito em dúvidas e ajuda, e ao secretário, o Gia Gaspar, também, por disponibilizar. Então, bom, para isso passar, para esse projeto passar, para eu estar aqui, foi planejado, foi inscrito e foi aprovado. E para isso você, beleza, aí você depois entra na produção. O que é? Foi quando eu fui separar os assuntos que eu ia passar aqui hoje. Então, o que eu estou querendo dizer? Todas essas etapas, para acontecer, são uma das mais importantes, porque senão não vai ter nada. Nós chamamos de pré-produção. Está bom? Essa é a maior temática da aula de hoje, pré-produção. E ela começa com você sabendo realmente reconhecer uma boa ideia, uma ideia que seja válida, você usar, gastar o seu tempo e a sua energia, o seu pensamento, para vir a acontecer, materializar aquela ideia. Então, por que eu falei que eu sempre fui um músico, e aí comecei a produzir, e aí comecei... Eu quis dizer isso. Por quê? Nós temos uma coisa de, muitas vezes, nos boicotar. Ou a pessoa, às vezes, se julga mais do que é, ou ela está se boicotando. E é muito importante a gente reconhecer o lugar em que nós estamos, e estarmos sempre abertos a evoluir e a continuar evoluindo. Ou seja, a vida hoje está te dando quais oportunidades? Você que está assistindo essa live, essa gravação, você pode ser um músico que, através dessa pandemia, acordou e acendeu e falou, caraca, eu não posso mais esperar trabalhos virem até mim. Não posso esperar meu telefone tocar meu WhatsApp e receber mensagem. Eu tenho o que fazer acontecer. Poxa, eu tenho uma ideia tão legal, sou músico que amo o MPB, como que eu vou... Pô, eu queria tocar teu repertório, eu tenho as ideias de uns arranjos, sou pianista, arranjador, para fazer releituras, ou autorais, que é ainda mais da hora, tudo que é autoral, tudo que é inédito. Ó, palavra-chave, gente, eu vou começar a enfatizar aqui hoje coisas que são palavras-chave também para quando você está escrevendo, tá bom? Então, inédito é uma palavra muito boa, e um conceito muito bom, essa é a verdade, tá? Por quê? Porque é uma chance de quem está financiando, ajudar a acontecer algo que ainda não existe. Tá bom? Então, na hora que você está escrevendo o seu projeto, você saber direcionar, conduzir e realmente transmitir uma ideia, sem ser prolixo, ou seja, sem ser redundante, é muito importante, porque quem vai estar lendo não entendeu ainda, não sabe ainda do seu projeto, aí você coloca no lugar do cara, né? Tem muitos outros projetos para ler, e ele está ali, ele vai ter que entender o seu no primeiro um minuto, um minuto e meio, entender o que você quer. E aí ele vai analisando os outros detalhes, e vai, quanto maior for o seu projeto na questão estrutural, na amarração das suas ideias, mais profissional, assertivo e experiente, você vai parecer. E aí, obviamente, você vai ganhar a confiança de quem está avaliando, não é a pessoa que, às vezes, decide 100%, às vezes, é uma banca, né? São três jurados ou mais, né? Então, e eu não estou falando de barulheri, não, gente, eu estou falando de como funciona, né? Como você pode fazer e tentar. Então, a maioria de editais funcionam assim. A pessoa, você vai escrever o seu projeto, a pessoa vai analisar. Você vai ter que conseguir transmitir a sua ideia de um jeito conciso. Tá bom? Olha, eu não sou professor, eu era professor de música, na minha adolescência, começo da juventude, assim, mas não dou mais aula de música também. Então, eu vou tentar aqui ser o mais natural possível, né? Fazer algo, porque é o meu cotidiano, faz uns, pelo menos, de dois a três anos aí, mesclando a música, meus plays como músico e o trabalho de produção. A nossa produtora, inclusive, já dando um salve, é a On, de online, On Play. Ela tem crescido nessa área artística, então, falei, poxa, eu vou falar do cotidiano, bicho, como que é a realidade, né? Então, galera, bom, vamos lá. Pré-produção. Primeiro, reconhecer uma boa ideia e saber quais ideias também não são muito legais. Se ela parece muito difícil de você realizar, bicho, é o seu sexto sentido já te dando um alerta. Ouça o seu sexto sentido. Isso é muito importante para qualquer assunto na sua direção. porque a pessoa, quando ela se coloca no lugar de quem está idealizando um projeto, ela vai ter que pensar em tudo, em tudo, entendeu? Então, essa ideia vai ter que crescer muito no seu coração. Então, a primeira coisa também, junto a isso, é acredite no seu potencial, acredite que aquela ideia pode acontecer e comece a se engravidar dessa ideia. Esse é um termo que eu ouvi no, que eu li num livro uma vez, que é a pessoa está gerando aquela expectativa, ela está gerando aquele projeto. Então, é como uma gestação. Você está, entende? e isso é onde já começa a parada a acontecer. Porque se você não estiver vibrando, você não vai ter paciência para ficar mandando WhatsApp para falar com o fulano, para ver se ele topa estar na sua ficha técnica. Se poste, não, olha, o projeto é assim, 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 olha, vamos fazer assim, vai ser tal dia, tal época, tal mês, tal, se você já tem uma verba, se você já fez a planilha de orçamento, você já disse para a pessoa, e tal, você aceita. E falando com um monte de pessoas, estruturando, escrevendo, com data ali, o edital, você pode estar fazendo o PROAC, que é edital estadual, você pode estar fazendo o PROAC da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo, você pode estar fazendo da Natura, você pode estar fazendo editais do SESI, enfim, teatro municipal tantos, que são formas abertas para todos, a única restrição, às vezes, que tem de pessoa física, beleza, isso pode pessoa física, não, só pode pessoa jurídica, essas são as restrições, ou então, quando é um edital municipal, como esse aqui, tem que ser morador da cidade para você se inscrever, tem que comprovar domicílio, são as pequenas restrições, entende? Então, estar aberto a essas formas e esses lugares, atento, é a palavra, é muito, bom, é o que precisa, tá? Então, reconhecer a minha ideia, nossa, não, ela vale muito a pena, ela tem um viés moderno, ela é relevante, ela é inédita, ela é autoral, certo? E além disso, ela também tem um lado sentimental muito forte, tem um motivo por você estar fazendo aquilo, nossa, então, tá, então, vai com, a gente fala, vai com as dez, saca? Vai com pressão total, beleza, então, grandes ideias nascem pequenas, deixe fluir, deixe acontecer, deixe se desenvolver, tá? E nesses primeiros parâmetros, é, da pré-produção, o primeiro, óbvio, tô falando primeiro já faz um tempo, Quer dizer, você aceitar as suas ideias, desenvolver, e aí depois, quando você botou a mão na massa, é o projeto mesmo, como que é o seu projeto? E aí, você não vai ter só, tá contando, né? Porque isso é muito louco também, primeiro tem que vir na sua cabeça, tá, vai ser, vou começar a dar mais exemplos, vai ser uma gravação, de CD, autoral, com o vídeo, de todas as faixas, com o show de lançamento, e com contrapartidas, ó, o que é contrapartidas? A gente já vai falar também, beleza, você tem que colocar isso tudo no papel, tá, pode ser durante a inscrição de um edital, ou quando você tá montando a sua ideia, então, abre o Word ali, puf, vai, beleza, como que é? Qual que é o resumo da minha ideia? O resumo é, tô trabalhando, você pode ser o próprio artista, ou você tá prestando serviço pra algum artista, então, é, projeto, Carol Panese, grupo, Vozes da Floresta, Sons da Floresta, o nome do projeto, beleza, o que consiste o projeto? O que consiste o projeto? Gravação de músicas autorais, ao vivo, captadas em ambiente aberto, na mata, floresta, e vai desenvolvendo, puf, 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 com participação especial de fulano, ciclano, sabe? você continua dizendo aonde vai se realizar, aonde vai gravar, aonde vai lançar, o porquê você está fazendo aquilo, e aí você vai desenvolvendo, tá? Eu vou passar item por item desses. Então, beleza, o primeiro item dentro do projeto, dentro do projeto, é escopo, ou seja, estrutura, é isso que eu estava falando, você tem que ter as coisas gerais dele, tá bom? E tenta ser sempre direto, gente, na forma como você está escrevendo, deixa eu ver se eu abro alguma coisa aqui, eu não me separei, mas eu vou pegar alguma sinopse aqui, de algum último que eu fiz. bom, beleza, objetivo, o nome, The Fisherman, é um disco, o cara já tem esse disco, músico, baterista, já tem esse disco lançado, e a gente está procurando formas de, agarinhar fundos para lançamento, então, é um outro objetivo, divulgar o CD The Fisherman e fazer conhecido o trabalho do artista Humberto Ziegler, que sempre atuou como sideman. O show pretende oferecer ao público a oportunidade de amplificar suas referências musicais, com isso, quer fazer emergir da alma de cada ouvinte sensações que foram enfraquecidas por conta da exposição excessiva aos produtos da indústria musical. Além do show, a oficina ministrada, já conta a partida, tudo no resumo aqui, em duas estrofezinhas, pretende oferecer um convite para adentrar previamente nesse ambiente musical. Beleza, esse é o objetivo. Esse aqui era um edital que eu fiz esses dias do SESI, fiz alguns. Olha, galera, isso se tornou um grande trabalho para mim, porque tanto tentar você inscrever bastante projetos, ou seja, você pode ter, mesmo que tenha um projeto, no meu caso, porque a nossa produtora e eu como produtor cuido de alguns artistas e grupos, então faço isso para alguns trabalhos. E você fica escrevendo projetos editais, aí os que você aprova, nossa, que legal, você é muito felicidade quando dá certo, e aí você depois vem a produção, que é planejar e executar aquilo, depois tem a pós-produção. Hoje a gente vai focar na pré-produção. Beleza? Mas, o que eu quero dizer, se você tem um projeto, o seu projeto, cara, você tem que tentar ele em vários lugares diferentes, de várias formas diferentes. Ah, Vini, olha, bicho, eu não levo muito jeito para escrever, e aí? Eu vou precisar de um produtor? Olha, falar a verdade, seria muito, muito legal, viu? Muito legal para você. Você vai bater menos a cabeça, porque a maioria dos artistas são muito lúdicos, consegue estar ali, mescla a inspiração com a vontade de fazer, de tocar, o sonho, mas não tem muito pé no chão o artista. Então, o produtor vem justamente para desenvolver e fortalecer essa área, tá bom? Mas, se você fala assim, não, eu curto isso, eu vou fazer por essa forma de editais. E se não, Vini, sendo um curto, cara, você pode procurar parceiros, patrocinadores. Então, todo mundo conhece alguém que conhece alguém que é dono de uma empresa, seja ela uma grande empresa, ou uma média empresa, ou uma pequena empresa, você tem um projeto, vamos lá, de fazer um show live, um programa ao vivo, algumas vezes, ou seja, são alguns capítulos, são algumas gravações, você tem o seu público-alvo, você tem todo o seu projeto, a sua ideia dele, você já tem onde executar, você tem a ficha técnica, e você tem um orçamento, o custo mínimo daquilo, e aí fala, caramba, para eu acontecer isso, ou você vai com o peito na cara e na coragem, sem nada de custo, mesmo que não tenha nada de custo, você vai gastar do seu bolso, não, mas não vou precisar gastar nada, vai gastar com combustível, sempre essa logística gasta, impressão gasta, certo? Chamar Uber para algum artista, alguém que está trabalhando para você, às vezes de graça ali, você vai ter que fazer uma boa, de vez em quando, dar um lanchinho, uma coisa, então, isso vai ter custo, tá bom? Mesmo quando o custo for zero, vai ter custo. Mas, se você faz um, beleza, vai custar essa live cerca de 2 mil reais, 1.800 reais por live, então, poxa, vai atrás de patrocinador com cota de 500 reais, entendeu? A cada programa, por quê? Você vai divulgar o cara, como você vai divulgar, assim, assim, assado, você tem que conseguir conversar, você tem que ser uma pessoa que, que sabe apresentar, então, vai conversar com uma pessoa dessa, leva as coisas prontinhas no tablet, né? Consiga passar credibilidade, e maturidade no que você está apresentando, tá bom? Porque aí ele vai ver que, ele vai querer ter o nome da marca dele, exposto do seu lado também, tá? Bom, então, são mais ou menos esses caminhos que você vai ter, de quem vai financiar, então, são fomentos públicos, ou são fomentos privados, ok? E neles, vai funcionar um pouco diferente aí. Claro que tem editais também de empresas privadas, tem várias, a Vale Cultural faz bastante, o Itaú, a Natura fez recentemente, enfim, né? Muitas outras marcas, grandes empresas aí também, que é interessante para eles. Bom, tem vários, essa aula, na verdade, eu tenho até começado a pensar, se isso não pode virar um curso, se alguém gostar disso aí, se alguém assistir e gostar, por favor, me dê um salve, tá bom? Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, ou um Vini Máximo, né? Que tem a ver com um Play, ou um Vini Máximo, ou só Vini Máximo, você acha também, e normal, tá? Sem VINI mesmo, dá um toque, eu tenho material separado disso disponível, para enviar um PDF legal dessa aula, para quem quiser, tá bom? E bom, então vamos dar sequência. Escopo do projeto, a estrutura dele. Conceito. Meu conceito é gravar ao vivo, numa natureza. E aí você sai desenvolvendo isso, que tem a ver com os sons dos pássaros recriados dentro da atmosfera, do conceito da artista, pá, 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 pá. Não é, olha só, hein? Acho tudo bem falar, né? Não é encher linguiça, né? Não é. Se você for muito rodeio, ou seja, prolixo, aí você também, sacou? Não capturou a pessoa logo. Então, desenvolva mentalmente, pense bastante, antes de escrever, e vai escrevendo, e vai ponderando, volta, tal, vê como está soando, sabe? Mas ao mesmo tempo, se a sua ideia é boa, tá bom? Então, escopo, conceito, justificativa. Por que você está fazendo isso? Porque a intenção é arrecadar fundos para doação, fundos para ajuda de artistas carentes, ou ajuda de pá, 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 justificativa é essa, trazer as novas gerações, o conhecimento de artistas passados. Às vezes, você está fazendo uma homenagem ao Noel Rosa, você está fazendo uma homenagem ao Cartola, ao Pixinga, à Ivone Lara, sabe? Igual nós fizemos aqui. Teve peça duas peças que eu apresentei e produzi com o Paulo Américo, salve, que foi o Carambolas, que é uma ideia até minha de homenagem a compositores brasileiros negros e negras, e uma outra que foi Tinta Preta Brasil, que era poetas, poetisas, negros, mas o texto o Paulo Amé conseguiu desenvolver para um outro lado, que não fica tão apelativo, e isso é interessante também, mas são outras aulas, outras coisas. Bom, então, justificativa, porque você está fazendo isso. E diferenciais, outro ponto, muito importante. Vocês estão vendo essa lousa aqui, acho que eu vou usar agora, para quebrar um pouco a história. Eu vou continuar do diferenciais do seu projeto. Mas vou entrar num assunto aqui, que é muito importante, que é o seu planejamento pessoal. Se você não for o cara que tiver uma certa rotina, tiver um controle sobre si, planejamento, você não vai conseguir nem escrever o projeto. Quem dirá inscrever, entendeu? Então, bicho, você tem que ser uma pessoa que vai começando a virar outra chavinha. Cara, eu sou músico de criação, de vida, entendeu? De muitos anos trabalhando nisso. O que eu estou querendo dizer? A gente por si só, o músico por si só, não é um cara que vai ter muito, que vai ser, sabe, ter horário para acordar, horário para dormir. A gente é muito doido. Então, eu entendo você que é artista, que está assistindo essa aula, fala, olha, mas eu não sou tão erudito no meu... Eu também não, cara, mas dentro disso a necessidade e a realização dos projetos vai te dando maior vontade de continuar fazendo. por quê? Porque o planejamento seu pessoal vai ser muito importante. Tá bom? essa lousa é minha mesmo, fica no meu quarto lá, que ainda é o quarto e o escritório, é amplo e tal, mas, bicho, a gente está se desenvolvendo. Tá bom? Eu estou nessa posição hoje de dar aula, mas eu estou aprendendo também. A cada projeto que eu faço, a cada ano que passa, a cada tentativa, a cada erro, a cada acerto, você vai ponderando, fala assim, poxa, eu estou indo pelo caminho certo. Não, vacilei aqui. Fiz tudo certo, vacilei em tal coisa do projeto. Sabe? Nossa, essa inscrição, esse edital foi muito difícil, teve muita concorrência. Eu fui bem, tive uma boa nota? Tive. Mas qual foi a justificativa dos caras ali? Olha, você não passou porque você não comprovou realização nessa tal área. Mas você fala, caramba, é verdade. Estava até comentando aqui agora com a moça ali que tinha que assinar uns papéis. Aí passa o que falando de muralismo, projetos que às vezes a gente acaba não passando. Você está representando um artista internacional, alguém muito grande, o cara tem currículo demais, mas está no seu nome o edital. E aí precisa comprovar a sua realização, por exemplo, em muralismo. Aconteceu isso aqui. Estou falando da vida real, entendeu? não tenho o que esconder também, porque está tudo transparente. Mas assim, por que não passou? O artista era fenomenal. Mas porque eu não tinha realização de pintor, bicho. Entendeu? Então, são detalhes para falar, é verdade, você nem fica bravo. Mas assim, é importante você ter o feedback de por que tal projeto também não rolou, para você conseguir se direcionar e ajustar o que precisa. Então, eu estava falando de planejamento semanal. Beleza. vamos ser mais direto aqui. Se eu falar daqui, pega? Aí pode levar, né? Só para eu saber também, quanto que eu tinha feito? então eu vou correr, hein? Vai lá. Nós vamos fazer o nosso projeto que é uma peça de teatro infantil, tá? No nosso exemplo aqui. Segunda-feira. Eu decidi ir, vou todo domingo ali, depois do Fantástico. Falei, não, bicho. Amanhã eu começo o meu projeto. Vou lá. Beleza. Acordou? Segunda-feira, o quê? Sete horas, oito horas, né? Oito e meia, mais firmeza. Pá, a pessoa... O que eu vou fazer? Eu começo por onde? Você começa... Pela sua boa ideia. Acreditando e desenvolvendo a sua boa e melhor ideia. Beleza? Ou o projeto que chegou até você. Aí eu vou, segunda-feira, eu vou colocar aqui alguns itens que eu preciso desenvolver. Então, estava falando o escopo. Que é a estrutura da parada. Você vai passar aquela manhã toda fazendo isso. Então, beleza. Não precisa atropelar, entendeu? Mas com ele, você almoça, pá, de tarde você faz o quê? Aí você faz você começa a pensar na justificativa dele. Quais que são os conceitos disso? Certo? Então... Está pegando legal aí, bicho? Está, né? Beleza. Se você na segunda fez esses dois aqui, já está maneiro. Terça-feira... Terça-feira você vai começar a pensar na ficha técnica. não a fazer. Ou você já começou a pensar antes também, tá? Essas ordens, às vezes, se atropelam um pouquinho. Mas o importante é você dividir um pouco a cada dia, tá bom? Então, ó... Ficha técnica, certo? Começa a pensar e anotar alguns nomes. quem você vai... Primeiro, assim, quais são os profissionais que você vai precisar para fazer essa peça? Meu Deus! Peça é de coisa gigante. Você pegou outro exemplo também. Mas... Vamos falar com uma peça simples. Ah, é pequena. De dois atores, três atores, um músico, fazendo trilha sonora, certo? Mas, mesmo assim, você vai precisar... Então, é desse que eu já falei, de figurino, ou algum dos atores vai fazer figurino. É normal também, em pequenos trabalhos, termos mais de uma função, tá bom? E aí você está produzindo. No meu caso, tipo, em alguns, eu sou músico e produtor. Aí chamo mais gente para produzir comigo, certo? Mas aí você está fazendo um trabalho de coordenação de produção, que é uma outra coisa. Mas se eu fiz o projeto, eu sou produtor cultural da parada. Ah, e se eu não sou músico? Tudo bem, não é só porque eu estou falando para o projeto, eu tenho que ser músico. Às vezes a banda está pronta lá, bicho. Os caras vão gravar o CD deles e eu aprovei o projeto. Beleza. Então, você fecha o estúdio, onde vai gravar. Você tem... Você sabe quanto que é o orçamento. Você vai dividir os cachês, você vai dividir o valor do estúdio. Você vai pensar na mixagem, masterização. Você vai pensar na capa do disco, quem vai fazer a arte. Então, tem que ter um cachê para o ilustrador ou o designer. Certo? Olha quanta coisinha. Então, qualquer parada, você tem que pensar do começo ao fim de quem você vai precisar e anotar as funções. Entendeu? A partir das funções, você vai pensando nas pessoas certas. Não tenho, Vini, olha, meu, estou precisando de um ilustrador. Não tenho. Meu, pede boas indicações, cara. Entendeu? Para os seus amigos. Tá bom? A galera sempre vai indicar alguém que tenha muito carinho. Alguém que já realmente realizou, fez bem, é talentoso, é atencioso, é profissional, é educado. Tá bom, gente? Então, se a pessoa te indicou, dá um votinho de confiança, troca uma ideia, antes de já propor o projeto, pergunta o que a pessoa tem feito, se ela está muito ocupada, você evita algumas malandragens. Nossa, tem muita coisa para falar, é muito legal essa aula. Eu estava com um friozinho na barriga, mas é muito maneiro isso, porém, eu vou tentar enxugar aqui ao máximo para futuras aulas, essa seja só a introdução do curso. Bom, então, falei um pouquinho da ficha técnica, de algumas coisinhas para você escolher as pessoas certas, tá bom? Que isso vai ser fator decisivo, se você consegue executar o seu projeto ou não. Já vi gente que aprova o projeto em edital grande, pega, bicho, 50 mil para fazer a parada. E aí, na execução, se atropela todo. Ou então, na prestação de contas, se atropela todo. Porque essa é a pós-produção, viu? Do produtor cultural. O cara fez toda essa pré-produção, que é o que eu estou trabalhando na aula aqui com vocês. Tá, fez, aprovou, legal, vamos lá. Chamou a equipe, começa a marcar os dias, começa a fazer, é a produção, tá produzindo, 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 produzindo. Acabou, acabou o disco. Ou fez a peça, a peça era oito sessões, a peça era uma viagem. Era para você fazer no SESI de Ribeirão Preto e no SESI de Campinas, sacou? E eu estou falando mais diretamente para você conseguir visualizar comigo e espero que você esteja gostando e entendendo, viajando junto nisso, tá? Você realizou. Legal, tal, você paga o caixão da galera. Na posição de produtor. Produtor executivo também, que é outra coisa paralela. É que está junto, no meu caso eu faço os dois, cultural, meu resumo de trabalho é produtor cultural e produtor executivo. Que é quem monta a equipe, quem paga, quem guarda a nota, quem tem toda a papelada da situação. E aí existe a pós-produção, que nesse caso é a prestação de contas. Então, cara, se você pegou um incentivo público, nossa, você vai ter que guardar aquelas notinhas todas, bicho, todas. Transferência bancária, guarda todas. Pelo menos há três anos. Pelo menos. Três anos depois. Então, vai ter ali uma caixinha de sapato no seu escritório, no seu quarto, na sua casa. Realmente, com todos os boletos ali, tudo pago, tudo certinho, porque até três anos depois podem requisitar isso, viu? E aí tem gente que se enrola nessa. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Continuando. Então, aqui eu comecei a dar algumas ideias do seu planejamento pessoal, né? Começou a pensar em ficha técnica? Aonde você vai realizar? Vai fazer tudo sozinho, cara? A produção? A pré-produção? Vou, firmeza. Não, tem uma outra pessoa que tá comigo. Então, essa pessoa, você tem que chamá-la desde o começo, tá? Mesmo antes, porque a ficha técnica, antes de você realizar, você só convida, você comenta, conversa. Sabe? Com o profissional, seu amigo. Olha, cara, tô fazendo tal projeto. Às vezes, você precisa da assinatura do cara. Então, você tem que explicar melhor, né? Explicar mais. Às vezes, você fala, cara, seria uma possibilidade de um projeto pro ano que vem, você toparia fazer o cara? Lógico, tá legal. Beleza, ficou ali. Às vezes, você precisa pegar assinatura, nome, CPF do cara, sabe? Dependendo da inscrição, tá bom? Mas, assim, às vezes, você fala com a pessoa só depois, que o projeto já tá mais bem estruturado. Se você vai ter um outro produtor com você, é bom a pessoa tá no coros, né? A gente é músico e fala isso. Tá por dentro da situação? Tá no coros. Desde o começo. Tá? Outra coisa. Então, locais. E aí, depois, você começa a desenvolver mais, entendeu? Pensar em, realmente, o orçamento, quanto você precisa pra realizar. Às vezes, você dá o orçamento, você fala, ah, meu projeto custa tanto. Às vezes, os caras falam, os caras falam assim, o edital tá lá, é 10 mil, fechado, é 5 mil, é 4 mil, é 1.500, é 50, é 75, é 125, é 150, é 250, é até 500, em plano anual. Você fala, caramba, bicho, até 1 milhão. É, tem, poxa, é isso. Só que, não é fácil de conseguir nada disso. O pessoal acha que se fala, ah, posso conseguir, bicho, pro cara conseguir, ele teve que ser bom, o projeto tem que ser bom, a pessoa tem que ter realização, porque o fator de, o poder realizador conta muito. O que que, o proponente, que é o nome da pessoa, proponente, palavra importante, o que que é proponente, o nome de quem, você está fazendo a inscrição, tá? Proponente tem atuação na área, a ficha técnica é muito boa, e a release, o que que é release? Release, currículo, tá? O currículo da sua ficha técnica é muito bom, e aí você fez um arquivo separado só de release, certo? Anexa isso também. Quando vão analisar, fala, nossa, essa galera tem um poder realizador alto, então, a chance deles realizarem um bom projeto, é grande, entendeu? Então, para alguém aprovar, cara, tem que ser bom, o projeto tem que ser bom. Então, beleza, eu vou voltar aqui um pouquinho, deixar o planejamento aqui, vocês entenderam, que a pegada é você dividir e planejar na sua semana, tá bom? O desenvolvimento desse projeto, assim como você vai planejar a execução dele, que é outra coisa, um outro arquivo aqui. Então, tá, a gente já falou do escopo, que é a estrutura, a gente falou do conceito, da justificativa, e agora eu tinha parado nos diferenciais. Diferenciais, muito importantes hoje em dia, eu separei três, que é a inclusão. Como assim? O seu projeto, ele é inclusivo? Certo? Ele realmente, ele é homogêneo? Por exemplo, é uma peça, só tem homem na sua peça? Sacou? Só tem homem? Hum, tá, tudo bem, a ideia é muito boa, mas só tem homem, firmeza, entendeu? Não é inclusivo. E outros, outras coisas, dependendo do edital, dependendo da sua proposta também. Enfim, você vai ter esse lado LGBT, QI a mais junto, você vai ter e outros gêneros, outros, mas eu acho que o lance é assim, pensar basicamente, bicho, o mínimo é homem e mulher, cara. Tem mulher? Entendeu? Negros também, claro, mas ao mesmo tempo eu nem gosto de falar isso, porque mas é necessário falar, né? Para mim é automático, é muito natural, não tem separação, mas assim, para algumas pessoas meio que tem isso sem perceber, aí você fala assim, caramba, seu projeto só tem homem, só tem homem branco, aí o nome do projeto é Afro Jazz. Nossa, tem um amigo meu, artista que eu produzo também, Vinícius Chagas, um grande expoente do jazz nacional no Brasil, saxofonista, e aí, cara, é engraçado, porque às vezes a gente entra em algumas polêmicas, eu tenho essa liberdade para dizer, é fato real, e fato é real, mas, tipo, você vê um projeto lá, os caras que vão tocar Afro Jazz, e só homem branco, aí, bicho, você fala, caramba, Afro? Entendeu? Para fazer um projeto Afro, e não tem nenhum negro, acontece, você vê, as pessoas não, então, assim, não seja, não caia nessa, tá bom? Tenha inclusão, outro ponto, acessibilidade, o que é acessibilidade? É desde rampas, vou fazer aqui, no centro de eventos de Barueri, aqui é acessível, por quê? Tem entrada principal, tem entrada lateral, uma pessoa que vier que for cadeirante, ou alguma outra, algum outro tipo, né, deficiência ou necessidade especial, ela, ela tem porta de acesso aqui lateral, sabe? Tem lugares especiais para a pessoa sentar, então, acessibilidade, outra, vai ter, por exemplo, tradutor de libras, vai ter, áudio descrição no seu vídeo, né, vai ter legenda no seu vídeo, quanto mais, você propõe disso, é acessível, acessibilidade, tá? Galera, esses são, olha, são pedrinhas preciosas que eu estou soltando aqui, foi até engraçado, que quando, no processo desse edital aqui em Barueri agora, com alguns amigos, a gente foi vendo que teve tanta inscrição perto do ano passado, e aí esse foi, eu até falei com os amigos assim, né, o Felipe Alves e a Kelly, amigões, produtores parceiros, e aí a gente, caramba, bicho, eu escrevi um projeto de aula de produção, mas a galera acha que não está precisando disso não, há tanto projeto que está tendo aqui, a gente vendo o número da inscrição aumentando em cada linguagem, né, do edital, caramba, mano, acho que eu não preciso ensinar nada não, quem sou eu? Mas, enfim, esses truquezinhos aqui, entendeu? Então, inclusão, acessibilidade e representatividade, palavras que soam bem, e conceitos para a diversidade e diferenciais do seu projeto, claro, né, a representatividade está inclusa um pouquinho nisso tudo que eu falei, mas assim, não são só isso, diferenciais também é, pô, se você vai fazer uma gravação de um disco, que todos os músicos vão gravar no escuro, como assim no escuro? É, porque os sentidos vão, é, o áudio, né, meu, realmente, os ouvidos vão estar mais apurados, e eu não, e os outros sentidos como visão, não vão estar tão ligados, então, para isso, né, a audição, ela é aflorada e tal, é o conceito diferencial do seu projeto também, tá bom? Bom, continuando, público-alvo, quem são, qual é a faixa etária deles, qual é a sua classificação, seu projeto é livre? Ah, não sei, como que eu sei? Ah, meu projeto é uma peça de teatro, e vai, uma hora lá, tem um cara só de sunga, só de cueca, não é livre, bicho, né, aí você vai ter que consultar, pesquisar a Google, pesquisar alguns parâmetros disso, e, para ver, a classificação que vai se encaixar o seu projeto. Bom, então, é, tanto você tomar cuidado, e você ter, no controle, aonde está, aonde está encaixado, né, então, falando aqui do público-alvo, faixa etária, faixa etária, então, é de 12, é de 14 a 26 anos, a 28 anos, não, meu público-alvo é, infanto, juvenil, adulto, ou não, é só infantil, infantil, infanto, juvenil, você conseguir, entender primeiro isso, e pensar sobre isso, para colocar, e realmente, né, ter isso, tanto para quem está, lendo e entendendo o seu projeto, quanto para você mesmo, tá, e a classificação é muito importante. Então, retomando um pouquinho, a gente falou, do escopo, da estrutura do seu projeto, de modos diretos, de modos bem amarrados, concisos, conseguindo transmitir a ideia que você tem, então, estrutura, conceito, justificativa, diferenciais, público-alvo, certo, e eu coloquei aqui, retornos, que são as contrapartidas, que eu acho bem importante também. A gente está entrando na reta final, né, galera? Mais uns cinco? Ai, meu Deus. Então, tá, contrapartidas, muito importante, isso é um assunto que é, que é pedido, é uma, é um, em modo a parte, separado, então, você vai ter, você vai ter aquele financiamento para realizar o seu projeto, o que você vai devolver para o Estado? O que você vai devolver para a cidade? Aqui, o que eu estou devolvendo? Uma aula que está gravada, então, tipo, eternamente vai estar gravada, entendeu? Quem quiser assistir, não é só quem está aqui, entende? Porque, aqui nós estamos com a equipe técnica, da gravação, então, essa já é uma contrapartida, é a gravação, já vai ficar, mas, isso não vale para muita coisa, mas vale para a sua peça de teatro, você conseguiu realizar várias peças de teatro, você não vai entregar para o cara o vídeo bem filmado daquilo, ah, mas eu não filmo, mas você terceiriza, você contrata empresas e pessoas que vão filmar e editar para você, vai custar tanto, com edição, vai custar 2 mil, vai custar 3 mil, com duas, três câmeras, é, fechou, está na sua planilha, está no seu orçamento, nossa, a gente não vai conseguir entrar em planilhas, eu ainda tinha para falar aqui de planilhas, pelo menos, né, planilhas de execução e planilhas de orçamento, mas são assuntos, e também pelo nosso tempo, eu vou finalizar no contrapartidas, tá bom, galera? Mas olha, quem se interessar, eu vou ficar muito feliz em tirar qualquer dúvida, eu vou continuar a sua trocação de ideia, me dá um salve, tá bom? Instagram, onvini máximo, da nossa produtora, é a onplay, né, arroba onplay, você já vai achar, tá bom? YouTube também, Facebook, e aí a gente troca mais ideia, um WhatsApp também, tá bom? Contrapartidas é isso, para finalizar, você, o que você vai devolver, então, eu posso estar devolvendo videoaulas, você pode estar devolvendo um masterclass, com, após o show, o artista, os artistas vão fazer uma entrevista, vai ter uma discussão sobre tal tema, que está incluso no assunto do seu filme, está incluso no assunto do seu, né, do seu disco, do seu teatro, tá bom? Fazer um debate daquilo, ou então, fazer doação de cesta básica, ó, eu faço isso também, entendeu? Cesta básica para músicos, artistas, isso entra como contrapartida de alguns projetos, entende? Então, é você estar amarrando várias coisas interessantes, é útil ao agradável, é o ajudar, né, é uma comunidade carente, que você quer ajudar, então, procura uma instituição responsável, faz parceria, chega e conversa com a direção, se apresenta, apresenta o seu projeto, é uma ONG que cuida de crianças com câncer infantil, bicho, além de essas pessoas que têm que ser ajudadas mesmo por qualquer um de nós, você está mostrando como você é preocupado, e seu projeto é interessante, por quê? Pensou até nisso, entendeu? Então, contrapartidas é muito importante. Considerações finais, Lu? Considerações finais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é, falei um pouco já de ficha técnica, locais, é isso, procure autorizações, tá bom? Para você fazer as suas coisas, quando você não pede autorização, a galera fica te zoando um tempão, quando você, quando você, na loucura de produtor, você vem correndo, às vezes, assim, é só uma hipótese, tá, gente? Só um exemplo. Você vem correndo e pega ali uma estante de um instrumento e leva para um lugar e esquece de devolver sem avisar, você burlou o quê? Autorização, certo? Então, autorizações vão desde essa, desse, desse aspecto, a, tipo, você vai gravar em tal lugar, vai mostrar o prédio, a empresa do cara ali, não, você tem que pedir autorização do cara por escrito, você vai pegar um depoimento de alguém, aqui no curso audiovisual que eu faço também com o Edu Pérez, o Edinho e a Fanny, pô, que estamos em reta final aí gravando nossas coisas, a gente viu como é importante também pegar a autorização de quem vai participar do seu vídeo, seja autorização por escrito ou autorização direito de imagem, a pessoa, você está gravando ali mesmo, a pessoa fala assim, eu autorizo, eu, fulano de tal, a usar, sacou? A minha imagem, tal, 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 então, essas coisas são muito importantes, tá? Para você usar a casa de show do cara, obviamente vai precisar da agenda dele, né, negociar ali valores, e autorização está embutida em tudo isso, tá? E é isso, faltou um pouquinho, né, um pocão das planilhas, tá bom? Os planejamentos aí, que é você ter um plano de execução, mas vou dar só essa dica aqui, plano de execução, então, tá, se o seu projeto for aprovado, ele começa quando e acaba quando? No primeiro mês, vai se fazer o quê? Quais são as etapas? No segundo, terceiro, pá, 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 entendeu? Tem aquilo ali, listado, tá bom? Porque tanto para a aprovação deles, para o acompanhamento também de algum, como é que fala? Algum gestor cultural que está acompanhando o seu projeto, ele conseguir conferir, né, o que você falou que ia fazer, o que você está fazendo mesmo, e para seu próprio controle, tá bom? É importantíssimo isso, o plano de execução. e a planilha de orçamento. Nossa, essa é, a importância é master, porque você tem que saber quanto você tem, como você vai usar, como você vai dividir, de um jeito coerente, viu, mocinhos e mocinhas, não vamos ser gananciosos, porque isso não é bom para ninguém, o mais legal é você distribuir renda, tá bom? É muito legal você poder convidar grandes amigos que você admira, que são grandes profissionais daquela área, para trabalhar com você, entendeu? Então, você vai ganhar bem, o cara também vai ganhar bem. Aí eu costumo falar, quem trabalha mais, ganha mais. O cara tem duas funções, ele tem que receber pelas duas funções, certo? É justo, né? O cara tem uma só, o cara só trabalhou na pré-produção, então ele tem uma. O outro, né, um tipo de valor. E tenta estabelecer uns parâmetros, tá, de valores. Quem trabalha o tempo, o projeto todo, pré, né, a produção e a pós-produção, pô, o cara tá no começo ao fim, que geralmente vai ser o produtor executivo, produtor cultural, tá bom? Ou então, a pessoa, ela só trabalha durante, é o ator, o ator também tá na pré, né, tá na produção ali, que é os ensaios também, enfim, tá nos dois. Mas, por exemplo, a maquiadora, ela só trabalha durante, então, tem um, né, entende? Isso é muito importante para você encontrar valores. e pesquisa também no mercado, como que tá as coisas, tá bom? Porque algumas das vezes vão te dar o valor fechado e você vai dividir isso e algumas outras não. O edital tá esperando, fala assim, tá, quanto que é o seu projeto? Quanto que é? A sua peça inédita? Ah, então, você vai ter que, né, sem pirar na batatinha, mas, lembrando de cada, cada um, a necessidade técnica. Galera, se deixar, olha, eu ia embora aqui, viu? Depois que liguei o botãozinho falador, é difícil desligar. Bom, acreditem em vocês, tá? Se eu tô aqui hoje, eu me boicotei bastante também, porque sempre só fui músico e, e, teve muitas situações que, próprios amigos, assim, algumas pessoas, ou então não eram tão amigos, tô brincando, mas pessoas que, tipo, não te incentivam, bicho. Fala, ah, 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 aí se você botar isso no coração, você não vai pra frente, entendeu? Acredita no que o seu coração tá, tá, tá desejoso aí, a vida tá te direcionando, ou quem acredita em Deus, que Deus tá te chamando a se desenvolver, tá bom? No seu talento, e que a gente vai aprendendo fazendo, ninguém nasce pronto, ninguém nasce tocando bem pra caramba, é, é, sentar ali, bunda na cadeira mesmo, e estudar, é bunda na cadeira, e fazer o seu projeto, né, fazer o primeiro edital, ah, finalizei, meu, é tão legal quando você dá inscrito na parada, isso é só uma primeira etapa, que você tá tentando, ah, e se não der certo? se não der certo, você já tem seu projeto inscrito, você tenta outro, e tenta outro, uma hora vai entrar, e busca teus feedbacks, porque você vai ajustando, o que não tá tão legal, é, é isso, falei pra caramba, e, é isso, é uma aula, né galera, espero que vocês tenham gostado, obrigado aí novamente, a esse trio Parada Dura, os caras que fazem essa parada acontecer, uma atrás da outra, é de manhã, tarde, de noite, não sei como aguenta, é isso, é gostar do que faz, né, e tá num lugar legal também, então, é isso, eu tenho gostado, tem sido prazeroso, esses tempos que a gente tem passado mais próximo, desde o ano passado aí, né, com a Dio Blanc no passado, esse ano novamente, e também pro que der e vier, é, sempre que precisarem também, é nós, eu deixo isso registrado, porque, é isso galera, tem que saber respeitar, tem que saber fazer, porque se não, quando você tiver a chance, você não vai ter parceiros, e ninguém faz nada sozinho, tá bom? É nós, valeu, obrigado, Secretaria de Cultura, essa foi a introdução de como, produzir seu projeto cultural, a introduction, né, é, quero fazer esse projeto maior aí, esse curso, tô planejando isso, então, interessados, me deem um toque, tá bom? e foi um prazer mais uma vez, estar aqui agora, na frente do microfone, que não é comum pra mim, geralmente fazendo um som, ocorrendo, então é isso, boas correrias, acreditem em vocês, tá, pensem nos detalhes, se coloquem no lugar das pessoas, vai fazer um negócio, não tem água, você pô, tem que ter água, bicho, a pessoa vai ficar tantas horas ali, você não comprou um bolinho pra ela, um suquinho, deu vale, põe no orçamento, entendeu? a grana vem só depois, gasta do bolso, depois você repõe, tá bom? Mas cuide de quem tá com você ali, tá bom? Valeu, Secretaria de Cultura, Barueri é nóis, valeu, Onplay, mais uma vez, e é isso.